Suponha que a leitura deste quadro é feita da esquerda para a direita e que as colunas representam alinhamentos de transcrição e tradução. Use o dicionário do Código Genético para completar este quadro. Olá, seja bem-vindo! Nesta videoaula, vamos completar este quadro com base nos conhecimentos sobre replicação, transcrição e tradução. Que são processos que compõem o dogma central da biologia molecular. Você está vendo um quadro em que as duas primeiras linhas representam a dupla cadeia de DNA. A terceira linha representa a cadeia de RNA mensageiro. A quarta linha representa a cadeia de RNA transportador. E a quinta linha representa a sequência de aminoácidos. Vamos completar este quadro, tendo em conta a complementaridade das bases e a polaridade das cadeias. A molécula de DNA é composta por duas cadeias. E estas cadeias são antiparalelas. Isto quer dizer, se uma estiver na polaridade 5 linha para 3 linha, a outra estará na polaridade 3 linha para 5 linha. E a adenina emparelha-se com a timina e a citosina emparelha-se com a guanina. Então, vamos completar esta molécula com base nessas regras de emparelhamento. Para a cadeia de RNA mensageiro, devemos recordar que esta cadeia é formada a partir de um molde de DNA. Conforme a posição da polaridade apresentada no quadro, isto é, RNA mensageiro com polaridade 5 linha para 3 linha, O molde de DNA é o que se encontra na polaridade 3 linha para 5 linha, não se esquecendo que a molécula de RNA não possui timina, mas sim uracilo. Você consegue notar que o quadro está esquematizado, de forma que três bases nitrogenadas encontram-se num único quadrante. Isso induz a formação de códons, que é um conjunto de três bases nitrogenadas que correspondem a um aminoácido. No processo da tradução que ocorre nos ribossomos, o RNA transportador também possui três bases nitrogenadas, que são complementares ao códon. Por isso, esta sequência é chamada de anticódon. Por exemplo, se o códon é formado por adenina, uracilo, citosina, então o anticódon será uracilo, adenina, guanina, porque a complementaridade das bases é a seguinte, adenina, uracilo, citosina, guanina, guanina, citosina e uracilo, adenina. A sequência de aminoácidos ou aminoácido correspondente vai depender da informação do RNA mensageiro, para se consultar o código genético. Segundo o códon do RNA mensageiro, observamos o código genético e completamos o aminoácido. Com estas informações, podemos começar preenchendo o primeiro quadrante. Neste primeiro quadrante, temos um nucleótido com a base citosina na primeira cadeia de DNA. Temos um nucleótido com a base uracilo e adenina na molécula de RNA mensageiro. Como a cadeia de RNA mensageiro é sintetizada a partir de um mole de DNA, que está na polaridade de três linhas para cinco linhas, quais bases deram origem a este uracilo e a esta adenina? No processo da transcrição, a adenina no RNA mensageiro é complementada pela leitura de uma timina. O uracilo é complementado pela leitura de uma adenina no DNA. Assim, tendo uma cadeia de DNA, pode-se complementar as bases da outra cadeia, citosina, guanina, adenina, timina e timina, adenina. Na fita de RNA mensageiro, falta uma base nitrogenada. Uma cadeia molde de DNA para a síntese da cadeia de RNA mensageiro é a primeira. Então, pela leitura da citosina, complementa-se a guanina. Com isso, o primeiro códon está completo. Falta-nos completar o anticódon apropriado de RNA transportador. Assim, será guanina, citosina, uracila, adenina e adenina, uracilo. Para completar o aminoácido, basta olharmos para a sequência de bases nitrogenadas do códon e consultar a tabela do código genético. Neste primeiro quadrante, o códon de RNA é formado por guanina, uracilo e adenina. Na tabela, este códon corresponde à valina. No segundo quadrante, há uma sequência de bases que corresponde ao anticódon. Nota que encontra-se na linha do RNA transportador. Então, a partir deste anticódon, podemos determinar o códon correspondente. citosina, guanina, citosina, guanina e adenina, uracilo. Qual é a sequência de bases do DNA que lhe deu origem? Quinto à regra, guanina, citosina, guanina, citosina e uracilo, adenina. Lembrando que o RNA mensageiro está na posição 5' para 3'. Logo, o modo de DNA é o que se encontra na polaridade 3' e 5'. Neste caso, corresponde à primeira linha deste quadro. Tendo uma das cadeias de DNA completa, pode-se completar as bases complementares, citosina, guanina, citosina, guanina e adenina, uracilo. Para completar o aminoácido, devemos consultar a tabela qual aminoácido é codificado por guanina, guanina, uracilo. Vemos que corresponde à glicina. No terceiro quadrante, temos apenas o aminoácido triptofano. O triptofano é codificado por um único códon, uracilo, guanina, guanina. Então, podemos preencher no RNA mensageiro. A partir do RNA mensageiro, preenchemos o DNA molde. Assim, teremos uracilo, adenina, guanina, citosina e guanina, citosina. O anticódon é uracilo, adenina, guanina, citosina e guanina, citosina. No quarto quadrante, temos um códon. Rapidamente, podemos encontrar um molde de DNA que lhe deu origem, sendo uracilo, adenina, adenina, timina, uracilo, adenina. Até daí, formamos a outra cadeia de DNA, adenina, timina, timina, adenina, adenina, timina. O aminoácido é a tirosina. No quinto quadrante, temos a primeira fita faltando apenas uma base, que pode ser completada através da outra base da segunda cadeia, tendo assim guanina, citosina. E a base que falta na segunda cadeia, citosina, guanina. Para o códon, tomamos como molde a primeira cadeia de DNA, tendo assim citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina. Consequentemente, o anticódon será citosina, citosina, citosina. Na tabela do código genético, guanina, 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 corresponde à glicina. No sexto quadrante, temos citosina, timina, adenina. As bases complementares são guanina, adenina, timina. A cadeia de RNA mensageiro é guanina, adenina, uracilo. Logo, o anticódon é citosina, uracilo, adenina. E guanina, adenina, uracilo, que é o códon codifica o aminoácido, ácido aspártico. No sétimo quadrante, temos a segunda cadeia preenchida por guanina, guanina, timina. Logo, a fita complementar da outra cadeia de DNA será citosina, citosina, adenina. Esta sequência é que serve de molde para o RNA mensageiro. Neste sentido, citosina, guanina, citosina, guanina e adenina, uracilo. E o anticódon é citosina, citosina, adenina. O códon guanina, guanina, uracilo também codifica a glicina. No oitavo quadrante, há timina, adenina, timina. Com base na complementaridade das bases, a outra cadeia é adenina, timina, adenina. Usando como molde timina, adenina, timina, o RNA mensageiro é adenina, uracilo, adenina. E com o anticódon, uracilo, adenina, uracilo, adenina, uracilo, adenina, corresponde à isoleucina. No nono quadrante, falta apenas uma base no RNA mensageiro, que pode ser facilmente complementada pela presença da base uracilo no RNA transportador. Logo, uracilo complementa com a adenina. E a cadeia de DNA que lhe deu origem é formada por citosina, citosina, timina. E a cadeia complementar, guanina, guanina, adenina. As outras duas bases do RNA transportador são citosina, citosina e o códon guanina, guanina, adenina, também corresponde à glicina. No décimo quadrante, há citosina, 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 como uma cadeia de DNA. Então, a outra cadeia complementar será guanina, guanina, guanina. Usando a citosina, 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 como um molde, o RNA mensageiro é guanina, 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 e consequentemente um anticodon citosina, 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 citosina. No código genético, guanina, 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 codifica também a glicina. No décimo primeiro quadrante, o códon uracilo adenina-adenina corresponde a um códon de finalização. Isso quer dizer que aqui terminou a sequência de aminoácidos. Para este exercício, já não nos importa preencher o RNA transportador. O RNA transportador é que carrega o aminoácido. Assim, essa sequência de base de DNA da segunda cadeia serve de molde para a primeira cadeia. E a primeira cadeia serve de molde para o RNA mensageiro. Timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina, guanina, citosina, e citosina, guanina. Para o RNA mensageiro, uracilo, 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 citosina, citosina, guanina. Assim, terminamos este exercício. Eu acredito que você compreendeu. Não te esqueças de partilhar esta videoaula para poder ajudar outras pessoas a também compreenderem este exercício. Até a próxima videoaula.